Fala galera do Cara Análise, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje a gente vai fazer aqui o test drive no novo Peugeot 208 Stile 2023 e vamos ver como se comporta esse veículo com motor 1.0 aspirado e também câmbio manual. A gente vai fazer teste de 0 a 100, teste de consumo, todos aqueles testes que eu sempre mostro para vocês aí no test drive. E também vamos aproveitar também para comparar com o 208 Griff que conta com motorização 1.6 e câmbio automático. Será que dá muita diferença? Eu acabei de andar nesse aqui e agora vamos andar nesse para a gente comentar sobre isso também. Se você gostar do meu vídeo eu peço que você deixe seu like e se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, ative o sininho e bora para mais esse vídeo. Roda a vinheta! Bom pessoal, então vamos começar o nosso test drive aqui. Eu coloquei o carro do lado de fora. A chave é convencional, então a gente tem que inserir aqui e girar. Ele faz o carregamento dos instrumentos. Para quem quiser ver a avaliação desse modelo, a gente tem aí no canal também. Eu vou deixar no card ao final para vocês, beleza? Vamos começar aqui. Então, o que eu já percebo na saída dele, né? Como eu disse para vocês, eu andei no Griff, que é 1.6 automático. Eu percebo que aquele delay que incomoda um pouco no Griff, a gente não tem aqui. Então, ele responde na hora aqui, o carro bem espertinho na saída dele, tá? Então, uma das diferenças aí que a gente vai ter. Uma outra diferença, obviamente, é o painel, que aqui a gente tem um painel analógico, enquanto lá no Griff a gente tem o painel 3D dele. E, andando aqui, uma coisa interessante para você dizer, que causa um pouco de confusão mental, esse contagiros inverso ali. O contagiros, ele fica do lado de lá e ele sobe de assim, um pouco diferente da maioria dos veículos. Então, talvez, depois que você se acostumar, fica tranquilo, mas no início dá uma confusãozinha mental. Mas isso não é demérito do veículo, nem nada disso. O que a gente vai fazer aqui? A gente vai fazer teste de consumo, teste de 0 a 100, vamos ver como ele se comporta em uma velocidade um pouco maior também. A posição de dirigir dele é uma posição de dirigir bacana até, tá? É muito diferente também da maioria dos veículos, por quê? Porque, geralmente, eu quando regulo um veículo para dirigir, eu jogo o volante lá para cima, para poder ter visualização do painel. Nesse aqui, já é diferente. Nesse aqui, eu jogo o volante lá para baixo, tá? Para poder ter a visualização do painel aqui. Então, ele fica baixinho, eu fico pegando ele assim por cima, ó. Então, um pouco diferente, mas é uma posição de dirigir bacana também, não é ruim. Só é um pouco diferente do que a gente está acostumado também. E aí, vamos fazer o quê aqui? Vamos começar falando da questão de conforto dele. É um carro que é confortável, ele não chega a ser macio ao extremo, mas também não é um veículo duro, tá? Bem equilibrado nesse sentido. O câmbio dele aqui, também, os engates são precisos também, ó. Ele tem um câmbio um pouquinho altinho, poderia ser um pouco mais baixo, mas está bacana aqui também, tá? A gente consegue engatar aqui com tranquilidade. Essa versão, ele não tem os modos de condução eco, esporte e também não tem aqueles assistentes presentes na versão Griff. Então, o test drive vai ser até um pouquinho mais curto, porque geralmente a gente mostra os assistentes. Para quem quiser ver o test drive da Griff, eu fiz, acho que ano passado, e como o veículo é o mesmo em questão de motorização, essas coisas, dá para você conferir lá e lá. Eu testo o sistema de segurança, tem vídeo de iluminação noturna também, para quem quiser ver. Vai ter cards aí durante o vídeo aparecendo, mas basta procurar aí no canal. E aí, então, um carro confortável para uso urbano. Quem vai aqui na frente vai com um conforto interessante, sem ficar aquele carro muito bambu também. E, respostinha rápida, a diferença é bem grande do Griff para esse aqui. Se você tiver oportunidade, faça o test drive nos dois e aí diga nos comentários aqui depois o que você achou, porque eu acho que esse aqui é muito, mas muito mais esperto, tá? Vou até, ó, só para vocês verem. Mesmo que, nas especificações técnicas, esse carro aqui seja mais lento do que a versão Griff, eu, particularmente, acho que esse aqui é mais esperto. É mais gostoso, prazeroso de se guiar. Eu não estou falando isso por conta do câmbio automático, tá? Ou do câmbio manual. Estou falando isso porque eu percebo que ele fica mais espertinho, te entrega mais rápido aqui, enquanto o 1.6, ele já é meio lento, tem aquele delay no pedal. Vamos pegar a pista aqui, para a gente passar as impressões. Na questão de cidade ali, os buracos transmitem um pouco, mas nada absurdo, tá? Dá para usar aqui tranquilamente. Agora, fazer o test drive na pista aqui e vamos ver como ele se comporta na pista. Mas acho que vai se comportar bem. E uma das coisas que eu acho que ele ficou devendo para uso em pista, seria a questão do piloto automático que não está presente nesse modelo aqui, nessa versão. Então, ficou devendo isso aí. Ó, a 110 km por hora, quase, 108, vamos ver, vai. Vou colocar 110. Na subida, se quiser aumentar a velocidade, tem que voltar a marcha. 1 para 1.0, obviamente, mas vamos lá, passar aqui os giros. 100 km por hora, ele fica ali em uns 2.900, mais ou menos, 2.900 RPM. Vamos ver a 110, quantos RPM ele vai ficar. 110, ele está em 3.300, mais ou menos. Agora 120. 120, a 120 a gente está com 3.500 RPM. Então, para um veículo 1.0, até que o RPM eu achei que não está tão alto assim. Mas, vai ficar com o RPM um pouco mais alto. Deixa eu... Liguei o ar aqui, dá para a gente ver com o ar como ele vai se comportar também, até porque os testes são feitos, geralmente, com ar-condicionado. Só o 0 a 100 que eu desligo o ar mesmo e não ingresso em pista ali. Vamos voltar a marcha. 98. É, vou dar uma segurada aqui, porque está em obra, né? E aí, vamos retomar. 65, vamos ver na subida. Ó, vou falar para vocês que para um veículo 1.0, até que ele é espertinho sim. Viu, esse motor 1.0 Firefly aqui, ficou bacana nesse veículo aqui. Obviamente, seria muito mais bem-vindo o motor 1.0 Turbo? Seria, seria bem-vindo o motor do Pulse, por exemplo, aqui. Mas, para ser um carro de entrada, até que ele responde bem sim. Vamos pegar um pouquinho mais de velocidade. Ó. Acho que 130 para um veículo desse está bom. Dá para ir andar, ó. O carro, sensacional, na mão. Não tenho o que reclamar. Tem carro que, às vezes, a gente pega algumas velocidades um pouco maiores e ele já começa a dar aquela bambiada. Mas, o carro, eu achei ele bem na mão, viu? E, questão de rodagem aqui, só tenho elogios ATC. Carro bem confortável. Deixa eu baixar o ar aqui para ver a questão de barulho. Você ouve um pouco do ar lá fora, mas nada exagerado também. Para falar que ele tem ali também um indicador de marcha. Então, ele mostra ali 5 para subir quando eu tenho que trocar marcha. Eu estava em 4ª, por exemplo. Então, ele entende... Vamos ver se vai aparecer de novo. Ele entende que eu tenho que colocar 5ª ali e já avisa no painel para mim, tá? Então, é interessante isso aí também. E, já meio que acostumei com o contagiros invertido ali, tá? Agora, vamos ali na rotatória. Bom, vamos entrar aqui um pouquinho mais forte na rotatória. Vamos ver quantos quilômetros por hora ele vai fazer a curva. Ó, a 50, ele ameaça sair, dá uma jogadinha. Mas, até que se comportou bem também, viu? Carro na mão. Agora, fazer um testezinho de ingresso em pista aqui. Eu vou desligar o controle de tração dele, o antipatinagem. Veículo antipatinagem. Ó. Vamos ver como que ele vai sair. Desliga o ar também. Opa, que é o AC Max. Agora, coloquei a primeira. Vamos lá. 40. Ele liga novamente o controle de tração, tá? 90. Ó, ele é bem espertinho ali, no seu 0 a 60, vai rapidinho. Aí, a hora que ele chega aqui nos 110, mais ou menos, ele já começa a ter um pouco mais de dificuldade pra ganhar velocidade. Mas, pra uso urbano, carro, incrível. E, na estrada também, você consegue utilizar, até porque dá pra andar aqui nos limites da via. Beleza? Agora, vamos para o teste de 0 a 100. Controle de tração também desligado. Vamos ver como ele se comporta. Tendo feito o teste de 0 a 100 no Peugeot 208 1.0 manual, Agora, a gente vai fazer o teste de consumo nele. Primeiro, fazer o consumo aqui na estrada, depois a gente vai fazer na cidade. Pra isso, eu resetei já o computador de bordo. Ele está abastecido no etanol e com o ar-condicionado ligado. Vamos ver quantos quilômetros por litro vai fazer o 208 1.0. Bora lá. Bom, e finalizando o nosso teste de consumo na estrada, conseguimos médias de 12.6 quilômetros por litro. Andando ali na média de 90, 100 quilômetros por hora. Em alguns trechos, a gente conseguia dar 110, mas manteve essa média aí. O que vocês acharam do consumo? Deixe aí nos comentários. Lembrando que está abastecido no etanol. Agora, a gente entrou em ciclo urbano. Vamos fazer o teste de consumo na cidade também. Olha, aproveitando também, mostrar pra vocês que eu parei o CarPlay aqui. Olha como que fica bonita a apresentação nesse painel. Com essa tela Myrazona aqui. Ficou legal, viu? O que vocês acharam dessa tela? Gostei bastante do desenho dela. E, até o momento, estou curtindo essa tela aqui, viu? Olha como que fica... Olha como que fica o GPS aqui também. Grandão. Bom, finalizando aqui o nosso teste de consumo na cidade, conseguimos médias aqui de 10.2 quilômetros por litro, abastecido no etanol. E aí, o que vocês acharam do consumo também? Deixem nos comentários aí, ó. Gostei bastante do carro, inclusive gostei mais do que da versão Griff, porque eu achei esse carro aqui mais esperto, que é Griff. Mesmo nas especificações, a Griff sendo mais forte, eu acho que esse aqui é mais interessante. E o custo-benefício também é muito bom. E vocês, o que vocês acharam? Deixem nos comentários aí. Fazer um agradecimento ao pessoal da Alma Peugeot de Marília, que forneceu a sua unidade pra teste. Se vocês estão procurando o 208 de vocês, entre em contato com ele. Sem telefone de contato na descrição. Muito obrigado a você que ficou até o final desse vídeo. É você que deixou o seu like e se inscreveu no canal. E é você que ativou o sino das notificações também. Dessa maneira, você ajudou o nosso canal a crescer. E quanto mais o canal crescer, mais carros eu consigo trazer aqui pra vocês. Compartilhem o vídeo também e dê uma olhada aqui na câmera de ré, aproveitar, né? Beleza, galera? Um forte abraço e até o próximo vídeo. E aí E aí